Vai descendo Quer aprender uma dança que é bom demais Na envolvência da batida do papai Que treme tudo quando solta o bate Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar na porra desse cave do parede Vai carai Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Subiu, subiu, sobe Sobe, 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 sobe Vai, vai, vai Vai descendo, vai descendo Vai descendo, calou, vamos só, estamos juntos, calou Sobe, 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 sobe São Pedro A vida é vida, a nossa, a nossa dança E a mulherada Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar na porra desse cave do parede Vai descendo, boy Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Está descendo, vai descendo Desce, vai raiz Subiu, sobe, 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 sobe Vai, filha, multimarcas Tem o jogo, filha Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu, subiu, sobe Só, 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 só Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Fã Subiu Aqui, aqui, aí Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Abiné, Abiné São Pedro